Oiê! Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje é terça-feira, entrou pedidos para fazer. Graças a Deus eu tirei a lojinha de férias. Eu ainda estou mexendo no site, mas eu estou deixando meio que em modo rascunho na medida do possível. Não dá para travar ele porque tem muita gente procurando o arquivo base para fazer a mesclagem do cover. Eu até tentei deixar o site off, mas aí eu comecei a receber algumas mensagens, né? E aí eu deixei ele lá no ar, porque ficar enviando o arquivo manualmente nesse exato momento me enrola toda. Mas aí eu vou tentando fazer as alterações no modo rascunho no editor do site. Para quem não sabe, eu uso o Wix. Eu fiz um vídeo aqui breve depois, mais para frente eu faço um vídeo detalhado sobre a experiência de usar o Wix, apesar do meu propósito englobar venda de arquivo digital, mas é legal porque algumas pessoas querem saber o parecer. Mais para frente eu faço um vídeo específico. E sendo terça-feira, eu estou fazendo também novas opções de produtos para os clientes, cadastrei já algumas coisas. por enquanto é isso, não vou rolar muito não, que já são um minuto e vinte agora falando. Vamos partir logo para o vídeo de rotina e aí vou situando vocês na medida que as coisas vão acontecendo por aqui. Não esquece de deixar seu like e bora lá trabalhar. Eu tirei o rolo do BOPP aqui da Termo, porque o BOPP estava grudando aqui nessa parte preta. Ela está morna, tirei ela da tomada e eu estou fazendo a manutenção. E ali no manual diz para passar parafina. Então eu peguei uma vela aqui de parafina, né? Eu nem tinha lembrado nessa opção. E aí com ela morna, eu estou passando aqui, ó, para derreter e aí ela forma uma leve camadazinha aqui e depois eu estou passando um pano limpo para tirar. Inclusive eu tenho que fazer rápido porque ela está começando a esfriar. e aí você faz esse procedimento aqui, que eu até pensei que fosse mais complicado, mas é até mais simples. Tanto aqui em cima como aqui embaixo. Aqui embaixo que tem essa parte preta também, que é igual aqui em cima, não preciso limpar porque eu não uso, nunca usei a laminação dupla face. Então eu só estou colocando aqui em cima mesmo. E aí eu estou passando esse pano aqui para tirar o resíduo. Só tem que ter cuidado para não danificar essa parte preta aqui, que se danificar já era. Inclusive eu vou limpar essa parte aqui, ó, porque o BOPP estava grudando aqui. Acho também que é resíduo de cola. Vou pegar ali um outro paninho, porque aqui está bem grudando também. Até quando eu passo o pó não dá para sentir. Eu não consigo soltar isso daqui, então vou ver o que eu vou limpar essa partezinha aqui. Mas fiz a manutenção. Depois eu vou encaixar isso aqui no lugar, ó, que isso aqui encaixa. Tá aqui assim. Essa peça aqui, ela é um pouquinho chata de encaixar, mas ó, até que agora foi de boa. E pronto. Vou botar o BOPP aqui no lugar e terminar uma laminação que ficou. Porque olha como é que está o BOPP, ó. Tá vendo? Ele começou a grudar aqui, aí grudou um no outro. Uma coisa só. Consegui resolver o problema ali da termo. Então, realmente tem que ficar fazendo manutenção ali na parte preta. porque senão começa a grudar todo o BOPP ali. E eu estou atrasada porque eu tenho que sair na rua daqui a pouquinho. Eita, cortei errado, ó. Meu Deus. Tem que sair daqui a pouquinho para postar esses pedidos aqui que ficou para hoje. É aquela questão. O problema do maquinário, a gente nunca espera que vai acontecer, né? Mas normalmente acontece quando a gente está com pressa, não é assim? Parece que as máquinas sabem quando a gente está com pressa. Ah, minha dona está com pressa, né? Peraí que eu vou implicar com ela agora porque é uma boa hora. Se as máquinas pensassem, acho que seria assim. Deixa eu pegar o papelão. Para quem mexe com a silhuete, acho que ainda é pior, né? Silhuete e impressoras. Eu não sei qual é a máquina que dá mais dor de cabeça quando a gente está com pressa. Eu acho que é pau a pau, assim, né? De... 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 Probabilidade que está mais problema. Mas... Reza a lenda que... Você não pode deixar as máquinas perceberem que você está com pressa. Senão começa a dar tudo errado. Fica com preguiça de trabalhar. O que não falta é meme disso, né? Oh, meu Deus. Mas a vida de papeleira e empreendedora é assim mesmo. A gente que lute com as máquinas. Mas já consegui resolver agora rapidinho. Só falta só essa capa aqui para terminar. E aí... Partiu rua. Registrando que finalizei esses três mini caderninho de lista de compra. Já são três e oito da tarde. Vou embalar rapidinho para eu já na rua postar. Comentei com vocês que eu estou cadastrando outros produtos na loja, né? Para ter mais variedade para os clientes. E... Eu já queria muito fazer uma outra versão do list de compras. Vou aproveitar, então, o arquivo da Tayata lá para fazer isso. E aí, ó... Eu vou fazer nessa capa preta, que é o contraste. E aí eu quero usar um miolo neutro. Mais minimalista, né? Mais clean, vai. Porque eu já tive cliente me perguntando se tinha uma opção menos papagaiada. Porque a minha capa é neutra, mas o miolo não. E aí a Tay tem esse arquivo com o miolo mais puxado para o neutro. Então, eu vou aproveitar essa capa dela aqui. E... A outra capa que eu escolhi foi essa daqui. Tem mais capas, né? Ó... Mas eu vou fazer essa aqui também. Essa aqui eu vou fazer com o miolo coloridinho. Porque ela também tem. Vou aproveitar o arquivo dela. Porque eu não tenho tempo de fazer no momento agora. Eu estou focada nas agendas, né? Então, ou é uma coisa ou é outra. Então, aí a gente aproveita o... As outras colegas de trabalho, né? Tem... Já pronto. E aqui... Ó... Ela tem A5. Tem checklist. Tem os mockups que eu vou utilizar também, ó. Para o Airo, no meu caso. Está vendo? Aí eu vou fazer dois. E os outros eu vou usar um mockup mesmo. Para facilitar a minha vida. Tem para bloco. Ó... Está até aqui. Ó... O blocado A4. O blocado também tem A5. Ó... Checklist. E você pode usar as fotos sem problema, tá? De uns mockups. Quando vem arquivo assim... É... Já é autorizado para você usar. Ó... A lista de comprar A4. Então... Vou aproveitar o arquivo dela aqui. E... Já produzir. Eu vou pegar aqui o A6. Deixa eu abrir um miolo para vocês verem. Ó... O cinza. Para combinar com aquela capa preta. Abre, meu filho. Pronto. Ó... Está vendo? Vai ficar muito legal. E está bem completinho também. Ó... Escolha de legumes, frutas, calendário que ela botou. Achei muito legal porque ela botou o calendário. Ó... Tabela de medida de conversões, tempo de cozimento, a época de cada legume e fruta ali nos meses do ano. E aqui a parte para você marcar. Ó... Tão, tão de coisa. E aqui para anotar as coisas da compra. Pô... Está muito legal. E aí esse miolo aqui tem várias cores. E aí... Aquele esquema. Um neutro e um mais coloridinho para quem gosta. Vou começar a produzir. E aí eu mostro também para vocês junto com outras coisas também que eu estou fazendo aqui no ateliê. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Abre Camila. Rapidinho. Dois minutos. A gente também está esculambada. Caraca. Deixa eu acertar. Ela vai abrir, ó. Como é, meu Deus, eu não sei mexer nesse negócio? Embaixo tem o desenho da câmera com o risco Vê se o seu abre Isso tudo É só pra gravar um take Agora vou até olhar aqui Tô até Tô até olhando aqui se tá gravando Tá gravando Gente Dá um oi aí pro povo do Youtube Oi Oi Com exceção da Loli Todo mundo tem canal Depois eu vou deixar no link aí Não ligou a câmera Ah tá no computador eu acho A Suza não dá não Ô Suza Oi Ai apareceu Não vou editar essa parte não Vai assim mesmo Depois eu vou deixar o link de cada um Na descrição do vídeo Tá bom Depois tu faz um jabá Não já tá feito o jabá já Já tá bom Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Basicamente, as folhas reposicionáveis. O refil, porque eu só tinha um refil cadastrado. Agora, eu estou, aos pouquinhos, alimentando mais produtos lá na lojinha. É bom a gente ter variações de produtos, né? Chama a atenção do cliente, tem a diversidade, essas coisas todas. Então, eu tirei o dia para pegar tudo que é pendência de cadastro de produto para fazer lá no Shopee. Aí, eu estou fazendo isso, ao mesmo tempo, produzindo produto para cliente de pedido e gravando reels para o Instagram. Na verdade, não é gravar reels, né? É gravando vídeo para postar lá nas redes sociais, sabe? E aí, aproveitando das novidades, né? Eu resolvi fazer dois produtinhos novos a mais. Na verdade, não é produto novo, né? É duas variedades a mais. Dou a lista de compra. Vocês sempre me veem aí, né? Produzindo lista de compra. Só que esse arquivo aqui é da Tayata Lá. Eu, por enquanto, estou fazendo dois modelinhos. Eu vou ver se eu faço mais. Porque aquele que eu faço à venda, a capa é neutra e o miolo é colorido. Então, esse daqui que eu peguei da Tay, ele tem a capa neutra e agora com fundo escuro, né? Porque o que eu tinha era o fundo claro. E o miolo também dela é neutro. Ela tem colorido, tá? Tem cinco cores lá. Mas esse daqui está no cinza. Então, super combina para aqueles clientes que não gostam nada de papagaiado. Aí, eu aproveitei. Vou cadastrar na loja. Vou ver se eu faço ainda hoje. E também tem mais capas lá. Mas eu escolhi essa daqui também. Para fazer coloridinho. Com o miolo coloridinho. E aí, eu vou colocar mais opções de miolo. Porque lá eu só tenho um miolo. E aí, o da Tay tem cinco cores. Vou disponibilizar os cinco cores para os clientes escolherem e comprarem. Então, facilitou muito a minha vida. Veio em uma ótima hora essa atualização do arquivo da Tay. E, inclusive, eu tenho o cupom de desconto lá. A Tay disponibilizou o cupom de desconto para você. Para os meus inscritos aqui no canal, né? E aí, eu vou deixar o cupom de desconto. Paluque 10. Vai dar 10% de desconto. Então, eu vou deixar aqui o link para cair direto no arquivo lá. Depois, você pode até dar umas apiadas lá no site dela. E o cupom de desconto. Eu vou deixar tudo no comentário fixado. E aí, você vai lá e aproveita. Não é por nada, tá, gente? Isso aqui eu vou vender. Óbvio. Ainda mais que sempre está saindo aqui na loja, né? Então, mais do que nunca eu vou colocar isso aqui. Quanto mais variedade, melhor. E, antes de eu ir lanchar, eu só vou separar ali as folhas para imprimir um mini calendário. Porque eu tenho um combo, um kit, melhor dizendo, para produzir. De caderno, marcador de página, bloquinho reposicionável e mini calendário. É um kit de quatro produtos que o cliente comprou na estampa vintage. E é muito, muito legal. Porque eu amo tudo combinando. Então, para tirar foto, assim, não é uma beleza. E, por enquanto, é isso. Cadastrando, gravando vídeo, gravando vídeo curto, né? Rotina e produção de pedido para o cliente para amanhã. Mostrar para vocês rapidinho como que está bagunçado o ateliê, ó. Um monte de papel espalhado. Antes de encerrar o expediente, eu vou dar uma arrumada. Mas eu tenho que finalizar alguns produtos ainda hoje. Ó, tem até cabo aqui de celular. É isso a situação aí. Só não está muito bagunçado o chão. Mas o restante ali, tá que tá, né? Mas é isso. Dia seguinte por aqui. Estou finalizando esses bloquinhos. Esperando secar para passar mais uma camada. E depois colocar no saquinho. E olha a gambiarra que eu fiz aqui, ó. Para furar o... Eita, quase que caiu, hein? Deixa eu botar isso aqui para cá. Para fazer a furação da folha. Porque eu não tenho esse gabarito aqui para bloquinho. E aí eu só calculei mais ou menos aqui, ó. O espaço entre um e outro. Como essa encadernadora não elimina furos. Tem essa questão, né? Se fosse para eliminar furos, sem problema. Olha, e eu não quero tirar esse margeador aqui do lugar. Porque ele não está totalmente aqui, ó. A questão dessa encadernadora aqui, ela não está... Ai, como é que eu ia falar a palavra? Esqueci. Ela está fora, totalmente fora de alinhamento. Tanto aqui nos furos, como na posição inicial aqui do margeador. Porque essa PC aqui, ela não fica centralizada se eu botar o margeador todo para cá, sabe? Então, eu posicionei aqui para ficar certinho. E para não mexer aqui no margeador, eu coloquei isso daqui. Porque ele posiciona certinho aqui para furar. Na verdade, nem essa folha aqui, né? Porque essa folha está um pouquinho menor. É aquilo ali que eu já fiz. Isso aqui é só para me servir de guia. Porque eu sempre confundo o lado de furar. Então, eu deixei aqui. Daqui a pouco eu tiro. Aí eu sempre vou usar essa peça aqui com esse gabarito especificamente. Porque os outros vai variar o tamanho, né? E ainda falando em relação a produtos, eu já cadastrei alguns deles no site, como eu falei mais cedo. Está vendo? Com folha pontilhada, faltou fazer a quadriculada. E eu também vou fazer a furação no papel liso, sem pauta. E eu também vou fazer no pólen. E aí, terminar de cadastrar tudo bonitinho. Aqui está os gabaritos com o teste da furação. No tamanho universitário, colegial e no A5, tá? Aqui bonitinho. Eu também botei dentro dessa pasta aqui para não esquecer. Porque esses aqui são os tamanhos do meu gabarito. Mas esse azul aqui, ó. São tamanhos diferentes que eu comecei a fazer. Então, eu coloco tudo que é relacionado a gabarito, de folha reposicionável. O protótipo das coisas, vamos dizer assim. Eu boto nessa pasta aqui, ó. E aí, fica tudo no lugar só. Para eu não me confundir. E assim eu vou me organizando, ó. Aqui eu testei na folha A4, tá vendo? Só que aqui ficou um pouco torto. Aí eu tenho que testar de novo. Só que eu parei para fazer outra coisa. Finalizei o pedido da cliente. Já postei lá no Insta, no TikTok. Foto nos outros lugares. Fiz videozinho também. Agora só vou embalar. E aqui também eu finalizei esses dois. Que já tirei foto. Vou terminar de subir lá para a Shopee. E depois eu vou colocar no site também. E ficou assim, ó. Super combinou. O miolo, como falei. Com a proposta da capa. E na versão coloridinha. Ficou muito, muito, muito legal. Finalizei os produtos. Graças a Deus está tudo dentro do prazo. As outras coisas que eu tenho para fazer. Vou deixar no próximo vídeo. O que eu vou fazer agora. Vai ser a parte de manutenção. Que eu fiz na laminadora. Mas eu tenho que fazer nas impressoras. Porque eu estou usando papel mate. E aí tem a questão da cera. Que solta. Então é sempre bom. Dar uma limpada ali nos roletes. Na parte ali também. Que puxa a folha. Para não ficar acumulando. Porque isso primeiro pode estragar a impressora. E segundo. Normalmente quando eu uso mate. Eu vou imprimir alguma folha ofício. A máquina puxa um monte de folha de uma vez. Como se tivesse dificuldade ali. Para puxar o papel. Por causa da cera ali. Então eu vou dar uma manutenção. Vou ver se eu gravo um pedacinho. E mostro no próximo vídeo para vocês. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida. Só deixar nos comentários. Não esquece de deixar seu like. E se inscreva no canal. Para você não perder os próximos vídeos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto